Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem lagoas que são consideradas oásis? Rodeadas pela natureza, as lagoas do Arrimal são verdadeiros oásis. No centro de terras bastante secas. Essas lagoas, localizadas na freguesia do Arrimal, resultam da formação de pequenas depressões superficiais que deixam acumular as águas da chuva. Pelas suas características, as lagoas reúnem uma fauna peculiar que incluem a galinha de água, o mergulhão pequeno, o sapo comum, a rá verde e a cobra de água. E tu, sabias da existência destas lagoas? Tchau, tchau. Obrigado.